MÚSICA O Vasco é o time da mirada O Vasco é o time do amor Lê 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 Him, 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 Him Trungpa Tranço da vitória Todo o year Something multimodal Onde tem? Colto junior Monumental O crô tem um O que ele irá? O que ele irá? Olhe! 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 Vamos lá, vamos lá. O Pula é, o Pula é, o Pula é, o Pula é, o Pula é! O Pula é, 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 o Pula Eu sou, eu sou, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão E quando entra no Gama, tu me alucina, é cib da colina, é traje de paixão Estrela, no céu brilhar, e mais essa galera é legal, gol do Galo Gol do Galo A força jovem canta, galera se levanta, e solta Vasco Beberê, volta pra fuder Vai pra dentro dele, vai pra dentro Vai pro batalha, pro batalha Desculpa, foi pro batalha, vai pro batalha Não vai perder o caminho, não vai perder o caminho! Passa! Passa, caralho! Isso, isso, isso! Merda, caralho! 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 O que é isso? Olha isso, olha isso, vocês estão só perto, só perto Olha isso Olha isso Caralho 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 Daí o meu, Pascão! Dá pra mais um, vamos o que tão isso? Um gol! Dá pra com ele! Pascão! 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 Segura ela aí! Segura ela aí! Não larga ele, Pitor! Foi bom, caralho! Foi bom, caralho! Foi bom, caralho! Foi bom! Segura ela aí! Foi bom! É! Foi bom, caralho! E aí o galho! Não é, não é, não é, não é! Pascão! 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 Vai lá, Serginho! 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 Aqui vamos